Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do UMIDIG CRYSTAL vs o VK World Mix Plus, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o UMIDIG CRYSTAL e do lado direito temos o VK World Mix Plus, ambos rodando o Android 7.0 no lugar. A tela do UMIDIG CRYSTAL possui 5.5 polegadas de resolução 1080p, usa uma tecnologia IPS e protegida pela agulha Glass 4, o PPI é de 401. Enquanto o VK World tem uma tela de 5.5 polegadas de resolução 720p, com a tecnologia IPS e protegida pela agulha Glass 3 com um PPI de 293. Como processador, o UMIDIG CRYSTAL usa o MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz para trefas pesadas e 4 de 1.0 para trefas mais leves. A GPU é a Mali T860MP2. Já o VK World usa o MT6737 de 4 núcleos, sendo os 4 de 1.3 GHz e a GPU é a Mali T720. A câmera traseira do UMIDIG CRYSTAL é fabricada pela Samsung e a frontal pela UMIDIG. A traseira possui 13MP com uma auxiliar de 5 e a frontal possui 5MP. A traseira grava em 1080p a 30fps. Já o VK World possui suas duas câmeras fabricadas pela Sony, a traseira de 8MP com interpolação para 13 e a frontal com 5 com interpolação para 8. Ela consegue gravar a 1080p a 30fps. O Crystal possui 4GB de RAM numa frequência de 833 MHz do tipo DDR3 com uma memória interna de 64GB expansível até 256. Enquanto o VK World possui 3GB numa frequência de 640 com uma memória interna de 32GB expansível até 32GB também. Na questão de baia híbrida, com esses dois aqui você não tem a opção para onde correr já que os dois possuem sistema de baia híbrida, ou seja, ou você usa dois chips de operadora, ou você abre mão de um chip de operadora para usar um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth do UMID de Crystal e do VK é igual, é o Bluetooth 4.0. O Wi-Fi também é o ABGN em 2.4 GHz. O GPS é o GPS e a GPS e GLONASS no caso do Crystal e o GPS e a GPS no caso do Mix Plus. 4G que funciona no Brasil nos dois celulares e a entrada Type-C no UMID de Crystal e a micro USB 2.0 no VK World Mix Plus. Na parte de sensores, ambos têm duas pequenas diferenças. O UMID de Crystal possui o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro e a bússola. O VK World Mix Plus possui o biométrico de proximidade, o sensor de luz e o acelerômetro. A bateria do Crystal possui a capacidade de 3.000 mAh, fabricada pela própria UMIDIGI, com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Já no caso do VK World, possui a capacidade de 2.850 mAh, fabricada pela Sony, com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui o Quick Charge e a bateria também não é removível. O design dos dois é bastante parecido, ambos possuem botões virtuais, corpos feitos em metal e vidro, os alto-falantes na parte de baixo. Só muda que o UMID de Crystal só está disponível na cor preta e o VK World Mix Plus na cor azul e preta. O UMID de Crystal também possui um LED de notificações e pesa 180 gramas, enquanto o VK World Mix Plus pesa apenas 162 gramas. Chegamos ao valor e custo-benefício dos celulares. Começando pelo Crystal, ele está saindo por R$ 450 nos links aqui da descrição e a nota de custo-benefício dele, lembrando que é a nota do AnTuTu dividida pelo valor, chegou em 86,66. Enquanto o VK World Mix Plus, que está sendo encontrado por R$ 350 no link aqui da descrição, está saindo com a nota de 71,42, que é a nota do AnTuTu dividida pelo valor do aparelho. Chegamos então ao novo sistema de avaliação do canal, que é essa tabelinha aí com 7 tópicos, com um simples, ganhou ou perdeu, não tem mistério, ok? Mas vamos lá. A tela, o UMID de Crystal ganhou, porque não preciso nem falar, a tela dele é Full HD, só isso já matou a questão. No processador ele ganhou também, já que o processador é um octa-core, enquanto o do VK World é apenas um quad-core. A câmera, o UMID de Crystal ganhou também, além da câmera dele ser melhor, ele possui uma auxiliar que libera várias opções de fotografia e vídeo. Na questão de RAM, o UMID de Crystal ganhou também, além de ter mais RAM do que o VK World, ele possui mais armazenamento e mais capacidade de expansão SD. Conectividade, o UMID de Crystal ganhou também. Na bateria, o Crystal perdeu, já que a bateria da UMID de Crystal, tem gente que fala que ela não é tão boa assim, tem gente que tem um pouco de preconceito com ela. Enquanto o VK World usa uma Sony, que é uma marca fortíssima no ramo de baterias, então por isso ele ganhou, até porque a capacidade da bateria estão ali muito próximas. Então, pela capacidade não dá pra dizer muita coisa. O custo-benefício, quem ficou, foi o UMID de Crystal, que saiu com uma nota um pouco maior que a do VK World Mix Plus. Então, o total foi de 6 pontos positivos para o UMID de Crystal, contra 1 ponto positivo para o VK World Mix Plus. Mas responde aí, baseado nisso, e na sua opinião, qual você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição, pra você poder conferir os dados que eu te passei ao longo do vídeo. Então, foi isso pessoal, se você gostou do vídeo comparativo entre o UMID de Crystal e o VK World Mix Plus, deixe que like, se não é inscrito, se inscreve. Ah, e eu avisei pra não comprar o VK World naquele vídeo, lembra? Eu avisei, falei, dá uma segurada aí. Agora já era, se você comprou. Mas, foi isso, valeu, falou e até a próxima. Até a próxima, mano.